Açanhadinha, que só que é vral, só que é vral, só que é vral, 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 vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui, essas malandras, assanhadinha, que só que é vral, só que é vral, só que é vral, 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 vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui, assanhadinha. Fala seus lindos! Eu sou Rafael Moreno e se você ainda não me conhece é porque você não é inscrito aqui no canal Então se inscreve aí no botão, inscrever-se que tá aqui embaixo Já deixa o seu like aí no vídeo E se você também não me conhece lá do Instagram, me segue no Instagram que tá aparecendo em algum canto por aqui da tela E o vídeo de hoje eu estou aqui com essa caixinha aí com o meu celular Porque o vídeo de hoje é uma playlist minha, uma playlist assim variável de algumas coisas que eu gosto Porque eu estarei passando aqui pra vocês E se você gosta de vídeo assim, deixa o seu like Quem sabe eu não trago outra playlist porque além dessas músicas eu tenho várias outras Bom, então vamos deixar de enrolação e vamos logo para o vídeo Bom gente, deixa eu abaixar aqui o som porque eu vou botar aqui na caixinha Então vai ficar muito alto pra gente E vamos lá para a primeira Música da minha playlist Que é Toda lá Eu acho que é assim que eu estou falando assim, ó Tá aqui É do DG Alok Alok, Alok Eu acho que é assim, eu vou deixar todos os nomes aparecendo aqui Então vamos lá E vamos agora para a próxima música da Periantice Que é Imaturo do João Eu gosto de ser imaturo com você Gosto de me entregar e me perder Quero poder implicar com todas as suas maneiras Fumando qualquer coisa pra me entreter Me arrisco nessa vida só pra ver você Toda nossa juventude corre pelas veias É que eu sou fraco, frágil e estúpido pra falar de amor Mas se for com você eu vou Eu vou E vamos para a próxima música que é Bilhete 20 Acho que é Bilhete 20 do Rashid Rashid É igual com a 5 E aí Rashid Lucas Carlos Nave E a próxima gente é O Sol do Vitor Cleide Então vamos lá A próxima eu acho que é a última né Vamos ver aí O Sol, vê se não esquece E me ilumina Preciso de você aqui O Sol, vê se enriquece A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem Tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai Quem foi O Sol, vê se... Bom gente Então essa foi a última música sim Fora a música da abertura né Que é Só quebrau, só quebrau Só quebrau, blá, blá Essa malandra A sonhadinha Que soca Então gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Porque eu gostei de fazer De estar mostrando Minha playlist Foi eu acho que Um assim com música Mas se vocês quiserem Mais música Tinha mais música ali Mas eu acho que o vídeo Ia ficar muito grande Então já deixa like aí Bastante like Que eu trago a próxima música Tá bom? Me segue no Instagram Que tá aparecendo aqui Se inscreve no canal Um beijo pra todos vocês E tchau Até o próximo vídeo Beijo 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 Beijo